Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Anne e hoje nós discutiremos mais um tópico da disciplina de saúde da criança e do adolescente, em continuidade ao tópico de crescimento e desenvolvimento infantil, tá? Dando continuidade, seguimento àquela aula que nós conversamos um pouquinho sobre o que influencia as questões de desenvolvimento e crescimento, o que significa cada um, e que ela é permeada por questões genéticas, nutricionais, ambientais, etc. Dentro desse cenário, a gente tem que pensar que, a depender da idade que aquela criança apresenta, ela vai ser chamada com uma terminologia específica. Então, só para vocês terem uma noção, a medida que elas se desenvolvem, física e emocionalmente, é útil definir certos grupos baseados na idade, e aí algumas terminologias são utilizadas. Então, neonatal ou recém-nascido, ou que também nós chamamos de neonato, é o do nascimento até o primeiro mês de vida dessa criança. O bebê, a gente vai chamar de um mês a um ano, criança jovem de um a quatro anos, criança mais velha de cinco a onze anos, e o adolescente de doze aos dezoito anos, a depender também da literatura. Como nós já vimos em outra aula, o Estatuto da Criança e do Adolescente nos traz uma terminologia, e a Organização Mundial da Saúde nos traz outra, mas a diferença de literatura ali é de um ano mais ou menos, ok? O desenvolvimento é frequentemente dividido em domínios específicos. Então, como a gente falou que o crescimento e desenvolvimento se baseiam em alguns fatores, o desenvolvimento também vai ter alguns domínios que vão caracterizar essa questão. Então, para o desenvolvimento ser correto, ele vai ter o desenvolvimento motor grosseiro, o motor fino, o desenvolvimento de linguagem, o desenvolvimento cognitivo, e o desenvolvimento, o crescimento social e emocional, que são fatores bem importantes para essa criança. Então, o crescimento é a estatura, peso, certo? Como nós vimos, o crescimento das células, e o desenvolvimento vai dizer respeito a essa questão mais de cognição, linguagem, desenvolvimento motor. O motor, ele vai se desenvolver, se dividir, desculpa, em motor fino, como, por exemplo, pegar pequenos objetos, desenhar, então, a gente chama de motor fino, motricidade fina, que é eu pegar objetos com muita delicadeza, é prensão, certo? Movimento de prensão, movimento de segurar caneta, movimento de pegar pequenos objetos, certo? Pegar no dedo de adultos, então, tudo isso vai ser o desenvolvimento motor fino, aquilo que ele faz, que é mais fininho para fazer, que exige de nós uma coordenação motora mais apurada, se assim a gente puder falar. O desenvolvimento grosso é a capacidade motora mais ampla, andar, subir escadas, engatinhar, tá? Que são outros tipos de desenvolvimento motor, que exigem de nós uma coisa mais grossa, mais grosseira. Para eu poder andar, eu preciso movimentar a minha perna de forma ampla. Para eu conseguir subir escadas ou mexer os meus braços, são movimentos mais amplos. Então, isso é o desenvolvimento motor grosso, tá? Só para a gente conseguir dar uma diferenciada entre o fino e o grosso, basicamente, um quer dizer respeito ao que eu vou fazer, que exige uma coordenação motor um pouco mais apurada, como, por exemplo, o bebê, ele consegue engatinhar. É um desenvolvimento motor grosso, mas ele não consegue pegar a caneta e fazer um desenho. Ele não consegue fazer esse movimento mais fino, que vai ser adquirido ao decorrer da vida dele, geralmente, quando ele estiver maior, quando estiver mais crescido, tá? Esse desenvolvimento, ele vai ser acompanhado à medida que o crescimento for se desenvolvendo, tá? Processo contínuo, que depende do padrão da família, de fatores ambientais, como, por exemplo, quando a atividade é limitada por uma doença prolongada, disfunções específicas, paralisia cerebral, retardo mental, distrofia muscular. Quando uma criança nasce, ela pode vir com as características dela fisiologicamente normais e ela pode vir com algumas disfunções, como, por exemplo, a paralisia cerebral. Dependendo da gravidade dessa paralisia, ele pode não conseguir desenvolver motricidade fina, ele pode não conseguir fazer movimentos mais grossos, coordenação motora grossa, ele pode ter um cognitivo prejudicado por esse motivo, questões de linguagem, de compreensão também prejudicados, porque existe um dano cerebral. O cérebro dele tem alguma disfunção que impede ele de fazer essas coisas, tá? Uma doença prolongada, às vezes a criança nasce com baixo peso. O baixo peso, se ele não for tratado da forma correta, e mesmo que for, ele ainda vai demorar um tempo maior para se desenvolver por conta dessa questão. Lembra que eu falei que a nutrição é muito importante? Se a criança nasce prematura, baixo peso, vai demorar um pouquinho mais para esse desenvolvimento e também para o crescimento dela acontecer. Normalmente, as crianças começam a andar ali aos 12 meses de idade, podem subir escadas mantendo-se firmes aos 18 meses e correm bem aos 2 anos de idade. Então, são médias, né, uma coisa mais genérica, mais geral, que acontece com essas crianças, mas essas habilidades, elas vão depender muito do desenvolvimento e dos fatores que nós já discutimos até aqui, tá? Então, uma criança, ela pode começar a andar aos 12 meses, mas a gente sabe que tem criança que começa a andar há um ano e dois, há oito meses, vai depender de como essa criança tem o seu desenvolvimento, certo? Essas habilidades vão ser adquiridas pelas crianças e vão variar amplamente. Não é uma variação muito brusca, é uma variação ali de alguns meses, não vai ser de anos, tá? Se esse desenvolvimento for um desenvolvimento dentro dos padrões aceitáveis de normalidade. Se algum deles tiver um tempo muito espaçado, a criança demorou muito para falar, demorou tanto tempo a mais do que o necessário, é um tempo muito prolongado, tem que fazer investigação, a gente tem que encaminhar para o médico para fazer um diagnóstico diferencial e ver qual que é a causa desse atraso de desenvolvimento, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula até aqui e a gente discute um pouquinho mais sobre isso na próxima. Até mais! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto